O programa Encontro com Cristo, que você vai acompanhar agora, é apoiado por todos aqueles que todos os meses colaboram com o quanto podem, porque acreditam na importância da mensagem do Evangelho e são agradecidos. Que tal você também fazer parte da família Encontro com Cristo? Olá, olá, família Encontro com Cristo, tenho uma notícia que todos estavam esperando. Dia 15 de setembro, nós estaremos realizando o nosso grande louvor no ginásio municipal de Itapecirica da Serra, das 8 da manhã às 17 horas, com o tema Revestivos da Armadura de Deus. Compadre Ailton Fernandes, Padre Rodolfo Camarota, Ironi, Espoldaro e eu, e animação com a Fraternidade São João Paulo II. A mão que faz nova criatura, já não sou quem eu era, eu sou novo em ti. Formando a sua caravana e também compartilhe com todo mundo, eu espero você. Olá, eu sou o Padre Alberto Gambarini, e nós estamos nos encontrando por causa da vontade de Deus com toda a certeza. Você quer estar comigo o dia inteiro? Acompanhe-me também através das minhas redes sociais. Santa Faustina diz, Oh, como é grande a misericórdia de Deus, que toda a alma a glorifique. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Você quer ser curado, seja lá onde você estiver precisando? O seu espírito, emoções, no seu corpo, na sua família, no relacionamento com as pessoas ou outras áreas? Eu tenho a certeza que a resposta é positiva. E portanto, meu querido e minha querida, o que você está sentindo é aquilo que a palavra de Deus diz que acontece se nós permitimos que a nossa fé seja ativada. Porém, às vezes, algumas pessoas imaginam que Deus tem que fazer num estalar de dedos a resposta. Porém, nem sempre é assim. Muitas vezes, nós vemos que a cura acontece imediatamente. Outras vezes, é um processo que nós temos que ser capazes de reconhecer. É aquilo que, por exemplo, aconteceu com os dez leprosos. Eles foram ao encontro de Jesus. Você agora está se encontrando com Jesus. Eles clamaram para que Jesus tivesse piedade deles. Em outras palavras, vem cuidar de mim. Você com certeza tem uma necessidade. Jesus deseja cuidar de você. Mas repare, algo que nem sempre as pessoas prestam atenção neste milagre. Aqui em Lucas, no capítulo 17, versículo 14, nós lemos, Jesus viu os leprosos e disse-lhes, e de mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Repare, primeira coisa que eles tiveram que fazer, crer na palavra de Jesus, porque eles não foram curados imediatamente. Jesus estava dizendo para eles, vocês têm que ir até o sacerdote, para que ele olhe para vocês, e reconheça que vocês não têm mais a lepra. Mas quando ele disse, eles tinham a lepra. Mas eles foram, obedeceram, exercitaram a fé. E quando eles estavam caminhando, isso significa que a cura aconteceu depois. Eles perceberam a cura. Pela fé neste momento, creia e perceba, agora ou durante todo este dia, que Deus vai estar agindo, porque ele nunca deixa de agir, seja lá qual for o nosso problema. E nós temos também que pedir, Senhor, ajuda-me a perceber a tua resposta. Mas um só, reconheceu o que tinha acontecido realmente, e voltou para agradecer. Você reconhece os benefícios que Deus tem te dado? Você agradece ou sabe somente pedir? Tenha um diário das bênçãos de Deus. Anote as respostas de Deus. Para quê? Para que naquelas horas que parece que Deus está demorando, você leia, você lembre, e você diga, eu creio que Deus já está providenciando a bênção e o milagre. Eu creio que o milagre agora está sendo liberado para você. Você crê? Deus te deu o Espírito Santo para que você receba em nome de Jesus Amém. Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Hoje mais do que nunca o mundo precisa da luz e da esperança que só Jesus Cristo pode oferecer. O programa Encontro com Cristo é um farol de fé e inspiração para milhares de pessoas tocando corações transformando vidas ao fazer a sua doação com o quanto puder lembre-se das palavras de nosso Senhor É dando que se recebe Cada contribuição sua não apenas mantém este programa no ar mas também se torna uma semente de bênçãos em sua própria vida. Junte-se a nós nesta missão de amor e compaixão e seja parte da diferença que o mundo precisa ver É muito fácil Receba a minha cartinha com uma mensagem todos os meses Telefonando para 0 operadora 11 4667 4353 ou doe agora usando o QR Code ou a chave Pix Que Deus possa derramar bênçãos em sua vida A bênção da água Compadre Alberto Cambarini Em um mundo tão cheio de problemas as pessoas ficam ansiosas A preocupação excessiva O medo das situações cotidianas O medo de não conseguir chegar ao fim de alguma coisa e ter sucesso Vamos rezar nesta intenção pedindo a cura para a ansiedade Entremos na Capela de Nossa Senhora dos Prazeres em Itapecerica da Serra rezando as três Avemarias Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Coloque neste momento as suas mãos sobre o seu peito pedindo ao Deus Todo-Poderoso que tire estas preocupações e este medo para transformar tudo em confiança Deus maravilhoso e Deus bendito nós queremos pedir a cura para a ansiedade e a bênção para que estes teus filhos e filhas possam ter mais confiança no teu auxílio por isso abençoa esta água para que ela possa receber a graça de dar a todos aqueles que são ansiosos a cura e também a fé viva do teu auxílio Amém Beba um pouco desta água Que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres dê a você a bênção para a cura da ansiedade em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Deus te abençoe os anjos te protejam e Salve Maria Você já se deparou com desafios que pareciam impossíveis já se sentiu sobrecarregado pelas circunstâncias da vida e desejou uma fonte de força e orientação para vencer tudo isso e muito mais você encontra no meu livro com a ajuda de Deus mais que vencedor é um livro que oferece exatamente isso uma jornada de descoberta espiritual e um guia prático para superar os desafios com a ajuda divina com a ajuda de Deus mais do que vencedor você estará transformando a sua vida e você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você ou ali no nosso site encontrocomcristo.com.br com certeza é este livro aqui é seu lugar encontrocomcristo de Deus você encontra